É o mesmo Dá pra furor Dá pra furor Vamos lá. A chegada está filmando, galera. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Tem um que pegou um charé. Eu vou tentar aqui mostrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fechada boa, galera, aqui na praia. Vamos lá. 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 Não, 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 não Estou? Estou? A mensagem é a letra, ouro? É isso aí. Tchau, tchau. 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 E o Juninho ficou aqui segurando essa câmera aqui enquanto com as cadras foram fechadas a uma esteira. E assim vai, né? Tchau. E o Juninho ficou aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL